Envelhecer te dá uma tensão em algum momento? Não, eu não me incomodo envelhecer. Até porque eu sei que não tem como, todo mundo vai envelhecer. Mas eu também nunca menti idade, nada. Eu tenho 38 anos e estou caminhando para os 40. Eu me acho na melhor fase, bem do que antes. Mas eu nem sei se até lá eu vou estar ainda rebolando minha bunda. Mas por quê? Você pretende parar? Ah, um dia eu vou parar, gente. Um dia eu tenho que parar. Mas até os 40? Você vai parar que você falou até os 40? Não sei se eu vou estar mais. Aí eu não sei, porque assim, eu não costumo planejar, assim, planejo para 2017. Mas agora dizer para você lá até 2018, 2019, o que eu vou estar fazendo, aí é difícil. Eu posso estar parando assim, né? Do nada, eu falo assim, gente, vou parar, já deu, ou então aconteceu alguma coisa, sabe? Então acho que você planejar isso, o que eu vou estar fazendo com 40 anos, acho que é um pouco complicado. Olha, daqui a pouco eu estou deitada aqui. É, mas que bom que fica à vontade. Quantos anos tem seu filho? Pabllo está com 17. 17. É difícil ser filho da Valência Capapazuda? É difícil, né? Porque eu digo para ele, é difícil assim, para ele, acho que ele não encana muito com isso. Mas eu digo para ele assim, olha, você tem que saber muito bem o que você faz pela rua, né? Eu não proíbo nada, eu deixo ele bem à vontade. Mas eu digo para ele que ele tem que saber que o que ele fizer na rua, ele tem que chegar em casa e me contar, porque as pessoas vão falar. Porque todo mundo sabe que o Pabllo é meu filho, todo mundo sabe. Tem paparazzo atrás dele. Na verdade, nem paparazzo, mas as pessoas que estão sempre nos lugares, me conhecem e falam, ó, viu o Pabllo? Ó, o Pabllo estava assim, o Pabllo estava fazendo aquilo, o Pabllo estava, sabe? Então eu digo para ele, acho que a gente sempre teve uma conversa muito aberta, né? Eu nunca menti para você, a gente sempre, por tudo que eu sempre vou fazer, a minha revista, quando eu pusei em 2009, né? E ele era bem novinho, eu falei assim, filho, olha aqui a mamãe, olha aqui. Mostrou a mamãe telada. Aí ele falou assim, tá linda mãe, sabe? Ele tinha o quê, 10 anos? Tinha uns 9 para 10 anos. E ele assim, mãe, eu falei assim, tá linda mãe, sabe? Então nunca, a conversa sempre foi muito aberta. Eu sempre tive minha mãe muito do meu lado para me ajudar, porque eu nunca tive o tempo assim de estar muito ali do lado dele. Eu perdi a melhor fase da vida que, quem sabe que é mãe, de ir para o colégio com 4, 5 anos, 6 anos, né? De pegar aquela fase de dia das mães. Mas eu posso dizer que eu só fui uma vez ou duas, esses anos todos, em dia das mães, colégio. É mesmo? Para você ver. E você se arrepende disso? Não, eu não me arrependo porque eu sei que eu não estava largando meu filho para ir para a farra, para a bagunça, sabe? Estava trabalhando. Estava trabalhando para um futuro para ele mesmo. Para ele, inclusive, ter escola para poder passar o dia das mães lá. Sabe? Sim, para a escola, um futuro para ele, né? Estudar, como eu disse para você, eu quero que ele vá para fora, estudar, sabe? Estou batalhando por isso. Então, assim, por um futuro melhor para ele, né? E para minha mãe também, que sempre batalhou por mim. Mas agora você consegue estar mais próxima a ele? Agora sim. Ele com 17 anos te acompanha. Não, e de um tempo, quando de tanto trabalhar, de tanto trabalhar, uma vez de carnaval juntou, eu fui parar no hospital com pneumonia. Fiquei 15 dias internada, de nunca parar, de nunca parar. E dali em diante, eu falei assim, chega, chega porque um dia eu vou embora e aí? Então, a partir de agora, todo ano eu vou parar, todo ano eu vou viajar com meu filho. Vai para a Disney? Natal, eu vou parar. Eu trabalhava Natal direto e ele passava com a minha mãe. Então, são quatro anos agora, dá para cá, cinco anos que eu já passo Natal com eles. Não trabalho mais. A pessoa vem e eu falei, pode ser o melhor dinheiro que for. Eu não trabalho. Eu no novo já trabalho porque é festa. Aí é um dinheiro bom também. Não, mas é festa. Eles saem mesmo agora. Agora, com 17 anos, ele quer ir para as baladas ali. Quer rua. Ele quer comer gente. Quer rua.